Salve, salve galera do canal Shadow Kabuki Games, estamos aqui com a continuação do game Dark Souls 3, estamos na porta da grande biblioteca, onde logo após o, acho que aqui era, esqueci o nome daquele boss, mas enfim, quem está acompanhando o canal sabe hoje nós esperamos, estamos aqui na grande biblioteca, depois da armadura do matador de dragões, lembrando que nós já exploramos o pico dos arquidragões, beleza? Então vamos lá para essa gameplay show de bola galera, já utilizei aqui né, deixa eu ver, não tem ninguém para me invocar por enquanto, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir, vamos entrar aqui Opa, ah, você sabe de cristal cara, não acredito, é para ir para caramba bater esse chefe Nossa, para ir para caramba bater esse chefe, fica la hora, chefe chato fica teletransportando mano, então ele fugiu ainda Ai, ah, só o cara vai ficar, atacando magia em mim, enquanto a gente vai enfrentando os bichos, filho da mãe Ih, é só Fragmento pesado Vamos do outro lado Lá vem, ó Sabia Pá Ah, droga Peguei Beleza, duas joias Ele não dá pra subir Opa, eu vi um pezinho caindo aqui Bem galera, vamos ficar de olho no alto Porque Esses bichos são rei Preparar a armadilha pra gente Ele tem um Como é que eu subo ali? Bem, não sei Vamos matar esses bichos aqui agora primeiro Já era, dois hits Ai Nossa, já era Já era, já era Pronto, acabou Um bebê de cera Essa merda adianta Enfim Ali parece que tá pra subir Beleza galera, pegou mais uma escama Isso é ótimo Eles veio dali Vamos ver aqui dentro dessa sala Vai, vamos ver aqui dentro Não galera Opa, peraí Aqui é só o Lizard Beleza Três Cristal Lizard De um pertinho do outro Tem mais um item Esses braços cabulosos Saindo desistantes Vou subir não Vou dar uma olhada aqui embaixo Antes de subir Opa, um cavaleiro Me lança ainda Deu mole Já era Ah, aqui o Mais um corpo Fragmento grande titanita Ilusão em frente Em frente aonde? Sino de cristal Antes seria em frente E agora? Enfim Não achamos nada Deu uma ilusão Estou escutando um barulho de cristal Não sei onde está Deixa quieto Será que tem ilusão aqui dentro? Deixa eu usar a tocha Deixa eu usar a tocha aqui Ainda bem que coloquei a tocha Opa, foi invadido por um espírito sombrio Pra ajudar Agora é onde que ele se encontra Além de ter que me preocupar com um mago soltando magia em mim Ainda tem um espírito sombrio agora E lá ele Ih, rapaz Que arma é aquela? Pouco grande Vai, foca nele Não mira, velho Mas é uma senhora arma Fabuloso O tamanho do bicho O peixe dele é baixo Ai, ai E até que o ataque não está tão alto Ah, morri Droga Já volto aqui, galera Braseiro Porque o braseiro dá Dá mais vida, né Vou passar aqui, ó Pegar um negócio E sair correndo Agora o B direito Que isso Ah, são uns gordão, pô Só que eles estão com asas Antes eles não tinham Não dá vez Não dá vez Pup! Pua! 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 Tem que ser de um em um, pô! De dois não dá! Nossa! Nossa! Os dois desceram aqui! Ai, me lasca! Seu subiu! O outro que eu tava enfrentando ficou aqui em baixo. Já foi o primeiro. Fragmento Grande de Titanita. Aquele ali tá parado, vou deixar ele quieto. Parece que tem um que fica girando. Ah, esse aqui ó... quero esse. Quero esse aqui primeiro. O que é isso? Se não fosse o Braseiro, eu tinha morrido. 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 Não dá nada. E tem... Se não fosse o Braseiro, eu tinha morrido. 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 O reforçoa o Braseiro. Se não fosse o Braseiro, eu tinha morrido. Se não fosse o Braseiro, eu tinha morrido. Mas segurava que morrido. Vamos ver aqui dentro primeiro Jóia vazia Aqui eu acho que era onde a gente derrubou Aquele cavaleiro De Lothric Eu sabia que tinha como Voltar ali De alguma forma A gente pode ir por cima e pode ir por baixo Tenta ir por baixo A coisa a gente sobe Aqui por baixo a gente não tem nada A não ser queda Pelo menos eu não vi nada Beleza, vamos por cima Uma mensagem Que haja bravura Vamos tentar pular lá Conseguimos Camarada que achamos em você Escamas de titanita Escamas de titanita Ah, voltamos aqui atrás O sábio de cristal Beleza Vamos subir correndo agora Novamente Vamos passar por aqui tudo A tela pra cima de novo A gente continua explorando Em cima do telhado A gente continua explorando em cima do telhado Beleza Beleza Foi aqui que eu me joguei Vem embaixo Pra poder pegar Os bichos, né Vamos seguir por cima Agora Vamos 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 Outra que já era... A gente pode cair aqui... Opa, dois Cristal Lizard... Deixa eu atacar... Nossa... Peguei um... Nossa, vim parar aqui de novo... Tá embaixo... Não acredito... Esse telhado tá causando problema em cara... Caramba... Nossa, tô cansado de subir isso aqui... É... 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 A gente perdeu, né? Opa! Não tomar dano agora, vou bater de dois em dois. Vou causar muito. Tô com porra vida, né? Então... Não quero abusar... Da sorte. Ele só tá subindo. Aqui eu vou ter que descer. Eu vou... Descer lá... Não, vou descer aqui. E descer aqui de novo. Eu vou descer no outro ponto antes de seguir por aqui. Vamos dar mais uma volta. Vamos que vamos. Vamos que vamos. 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 aqui do que a pouco. Salve. Falou. Salve, salve galera. Voltei aqui, mas esqueci de gravar a luta com esse cavaleiro. Mas enfim, vocês já estão cansados de me ver matando esse tipo de cavaleiro, né? Não tem segredo. Cheguei por trás. Fiquei a espada e mendei uns hits. Cansei, voltei, peguei a sopa que tava aqui. Aí ele me atacou. Dei uma rolada pra trás. Aí ele deu uma nerdeada. Fui pra frente e peguei ele. Sem segredo adiante. Vamos ver se não tem nada não. Tá. Ai. Morre. A gente tá vindo de lá. Vamos continuar seguindo por aqui. Ali tem um item. Opa. Aqui tem uma escadinha. Vamos descer por ela daqui a pouquinho. Fragmento de ouço de morto-vivo. Ótimo. Braseiro. Ótimo. Glória do sol. Ótimo. Ótimo. Enfim. Vou descer aqui. E seguir pelos telhados. Pelo outro lado que a gente ainda não explorou. Enfim. Depois. A gente volta. Naquele ponto ali. Pra poder. Seguir pra aquela porta que a gente não entrou. Ai ai. Ah. Excelente. Espero que já caiu debaixo. Ótimo. Ótimo. Tô. Tô batando. Já era. Simples. Sápido. Fácil. Vamo lá, vamo lá, vamo lá Por aqui que a gente não tinha continuado Deixamos pra continuar aqui depois Opa Nossa, dois Calma, calma, calma Não, 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 não Nossa, corre Dois dá ruim Dois dá ruim demais Ai Ai Dois dá ruim Pois enfim, a gente já sabe que caindo lá vai ter aqueles dois, parece que não tem item E a gente já sai aqui de novo, então não vou subir lá porque a gente já deu muita volta Vamo seguir Por ali que deve ser o caminho padrão Nossa, ali parece que tem três inimigos ao mesmo tempo Tentar atrair a atenção deles com a flecha, um por um Tá vindo primeiro Nossa, veio os outros Me lasquei Nossa, veio os três Tô lascado Tô lascado Nossa Vamos lá Vamos lá Agora vai E aí E aí Parece que Tá bom poção dele Ai Pegamos dois Onikiri Ubadashi Onikiri Escudo E Joy de Cristal No Mago Vamos subir que era um três O terceiro deve estar Por aqui ainda Dar mais uma olhada Eu não sei o tempo Que isso fica e já perdemos tempo Lutando, não sei se eu precisava ir pra frente Aqui o Mago O Mago tem um bom dano, mas Tem compensação O cajado Em compensação Tem baixa defesa Se você dá uns tapinhas nele Ele já Já abaixa a bola Grande alma de cavaleiro Nossa, 228 mil É muito Eu sou Tô necessitando De voltar pra Pra Firelink Vamos ver aqui Opa Galera Vou finalizar essa gameplay aqui nessa fogueira Vou na Firelink Vou distribuir tudo E a gente já começa Lá de cima já Beleza Falou aí pessoal Até mais Até daqui a pouco Tchau 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 Tchau